Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A ambição de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e companhia Lava Jatista criou uma farsa jurídico-policial contra Lula e outros inocentes. Mas agora o ex-juiz e os procuradores encana. O português ruim de Sérgio Moro já gerou uma onda de memes como a do conje. O ex-juiz em uma audiência na Câmara dos Deputados citou a palavra conjuge como conje. E isso virou um meme divertidíssimo que se espalhou pelo país. Como diz Gilmar Mendes, ele fala e escreve um idioma muito parecido com o português. O ex-juiz, porém, sentirá saudade de suas ações produzirem memes. Ao vir ao Brasil tratar de sua candidatura presidencial, abriu as portas do inferno. Sua candidatura será uma continuação perversa do desastre que ajudou a construir ao eleger Bolsonaro prendendo Lula. E quem disse que Moro fez isso foi o líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros. Porém, sem o manto protetor do corporativismo, do judiciário e do cargo de juiz federal, Moro não só se complica como começa também a complicar seus parceiros de Lava Jato, como Deltan Dallagnol e os outros procuradores. Por exemplo, a ONU decidiu que, apesar de Lula ter sido libertado e de suas condenações terem sido anuladas, bem como duas dezenas de inquéritos contra ele, o processo contra Moro e a Lava Jato, aberto a pedido do ex-presidente em 2016, vai prosseguir e o julgamento será em maio do ano que vem. Isso porque Lula ficou 580 dias preso e não pôde disputar uma eleição ganha, a de 2018. Então, a decisão do STF a seu favor foi muito tardia. Como o judiciário brasileiro decidiu, em decisão final, que Moro, ou seja, o Estado brasileiro, prejudicou Lula propositalmente, a decisão da ONU será, fatalmente, a de condenar o ex-juiz e a Lava Jato por Laufer. E isso colocará uma enorme pressão sobre o judiciário brasileiro, pois não é admissível que o magistrado haja, sim, impunemente, diante do mundo. A condenação de Moro e da Lava Jato por perseguir em Lula pode abrir um processo penal na justiça brasileira, agora sob pressão internacional. Mas não é só isso. A ONU levará o processo até o fim porque a defesa de Lula informou que o ex-juiz será candidato a presidente. E aqui no Brasil, essa candidatura está fazendo ressurgir as investigações da Operação Spoofing. Nesse processo, a PF acaba de descobrir que Dallagnol e companhia forjaram uma delação para incriminar dois partidos, o PP e o PT. O resultado de tudo isso é que essa turma vai acabar todinha vendo o sol nascer quadrado. E nada disso aconteceria se a ambição desmedida de Sérgio Moro não o levasse a tentar se eleger presidente no ano que vem. Ainda bem que ele vai tentar. Assim, poderemos fazer justiça. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.